Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e o... A querida Dorinha, gente! Nós estamos aí, nós e a nossa equipe reunida hoje, as quatro cachorras, Kika, Clarinha e Umi, todo mundo fazendo parte da TV Galáctica hoje, a cachorrada! Se vocês escutarem as latinhas do Pedicolo, são elas, tá? Bom, hoje o tema é bem interessante. Como eu entrevistei a Anabel Sampaio quinta-feira passada e ela falou de vidas paralelas, vidas simultâneas, na minha mesa multidimensional actoriana, na minha não, 12 actorianos, né, Dorinho? Isso! Quando a gente ativa a mandala, né, a ferramenta da prosperidade, a gente já está ativando todos os seus eus possíveis em qualquer realidade desse espaço-tempo, em vidas simultâneas e paralelas. Eu vou ler aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, pai, mãe, ativo em mim, ou na pessoa que a gente está atendendo, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos, atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde, glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Existe, sim, uma teoria que eles dizem que nós temos vários eus em vários universos paralelos, simultaneamente. E que o todo, ele criou uma consciência única e que essa consciência, ela se desfragmentou em vários eus, várias kárens clonadas, mas clonadas pelo divino, não pelos extraterrestres negativos, e cada uma vivendo uma experiência. Porém, segundo a Anabel Sampaio e o Cosminho Paceta, que é o fundador e o canalizador do Pontal Energético, segundo eles, os extraterrestres que se contatam com eles, nós estamos no pior eu divino. Nós estamos na pior existência que a gente pode ter num plano de existência. Porém, nós estamos presos na Matrix, e a Matrix é uma prisão, e essa prisão nos condiciona ao mundo das ilusões. Porém, eu, Karen, acredito sim nisso, acredito que nós temos vários eus, porque eu tive uma experiência. Logo quando eu separei do pai e da minha filha, eu, desdobrado um bem mais velha, como se eu tivesse 20 anos mais velha, apareceu no meu quarto, olha a Kika aqui, e me falou pra eu fazer algumas coisas, e eu não fiz, no qual deu tudo errado naquele momento. Depois de muito tempo eu lembrei, eu achei que eu estava vendo algum espírito que se materializou como eu mais velha. Hoje eu tenho mais conhecimento, expandi mais a minha consciência e sei sobre essas existências dos nossos eus divinos. Bom, enfim, sábado dando aula pra Cristina, a Cris, né, nossa querida amiga, fazendo, não estava dando aula, a gente estava fazendo atualização da mesa, porque essa mesa não é parada, né, os aturianos mandaram informação e ela seguiu o movimento, ela seguiu o fluxo, e ela está em modificação constante, né, porque o universo não é parado, ele é constante, ele está sempre em movimento. Então ela veio fazer a recalibração da mesa, ela veio fazer a atualização da mesa, e ela falou assim, cara, e como é que eu faço pra eu acessar o meu melhor eu divino, o mais perfeito? E na hora eu olhei pra ela, eu falei, não sei, aí baixei um decreto lá da minha cabeça, e fiquei pensando sobre isso, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu fiquei pensando, eu falei, gente, esse tema é muito amplo, porque nem todo mundo sabe que pode ter essas existências do multiverso. E aquele cientista, eu não sei falar o nome dele, vocês me perdoam, aquele que era tortinho assim, ó, né, que ele falava como o robô, Hopkins, né, ele estava quase descobrindo sobre os mundos paralelos, sobre as existências das cordas, né, no termo científico a gente fala das cordas, né, dos multiversos, e que isso vai se replicando por oito etapas, oito multiversos, né, é a conotação científica. Mas como nós, é, não, eu não sou cientista, eu não sou física nuclear, não sou nada disso, eu sou uma canalizadora, eu vou mais na teoria da física quântica, né, Então, na física quântica, se diz o seguinte, eu vou até ler aqui pra vocês, toda vez que você faz uma escolha, você influencia uma infinidade de universos, que inclui uma infinidade de outros vocês, alguns deles levando vidas muito diferentes da sua, porque suas decisões colapsaram de formas diferentes. Toda vez que você toma uma decisão, e você tem uma ação diferente daquilo que você poderia ter tomado, você também está criando os outros bolsões de multiversos, entenderam? Isso funciona pro nosso aqui e agora, você pode modificar as suas realidades. Por exemplo, é bem complexo isso que eu vou falar, se de repente eu estou aqui casada com o Dorin, aí eu saio do galáctico, eu viro a esquina e paquero com o outro, eu estou mudando essa energia de casamento com o outro. Honrado! Estou mudando, sendo que a gente estava preparado pra ficar tantos anos juntos, mas eu estou modificando, aí dali, eu não quero mais ficar com aquele, volto pro Dorin. Aí eu espinto... Não é assim agora, deu brincadeira! Estou dando exemplo. Então, são realidades diferentes. A minha existência com o Dorin é uma, é totalmente espiritual, e a minha existência com essa outra pessoa seria a mais materialista. Poderia até me tirar do meu foco espiritual, da minha missão de vida, por uma escolha que eu fiz. Vocês não sabem, mas eu fiz parte de um grupo, hoje chama Dakila, Projeto Portal, e lá a gente estudava muito as linhas da vida, eles dividiam no A, B, C. Então, o Urandir falava que a gente podia pular de uma linha pra outra e modificando, mas que na chegada final era a mesma. Olha como é complexo esse assunto. Então, vamos supor, eu começava na linha A, onde a Karen era perfeita, bonita, rica, milionária, casada, e tinha três filhos. Na linha B, eu sou a Karen de hoje, né? A Karen linda, maravilhosa, não milionária, rica espiritualmente, teve uma filha só, a Nicole, e agora está casada com o Dorin. Você parou do pai da filha. Eu já dei três meninos pra ela agora, mas quatro cachorros e três gatos. Então, pera. E aí, na linha C, eu posso ser a Karen doente, que tem uma doença terminal e que uma hora eu vou partir, e tudo é ósseos da vida. Eu posso estar nessa Karen milionária por A pra Karen B, da Karen B pra C e da C por A pra A. Eu posso estar numa mesma existência pulando as minhas realidades, porém o resultado vai ser o mesmo. Então, são experiências que a gente tem que ter e que vocês têm que entender que a responsabilidade de tudo na vida de vocês é vocês mesmos. É isso que vocês têm que entender. Por isso que o programa hoje, ele vai ser feito, né? Então, mas não podemos percebê-los porque simplesmente não fomos projetados para isso. Nosso programa nos mantém sintonizado no canal padrão mentalmente normal. Não temos uma ferramenta sensorial disponível para sintonizar as informações quânticas. Porque na física quântica está bem claro, né, Dorinho? Sim. Que nós temos tudo em abundância, mas quem vibra escassez, inveja, coisas ruins, são pessoas que elas não conseguem cocriar prosperidade, tanto financeira como amorosa. Aquela pessoa que tem inveja, que fica amalecendo a vida da pessoa, é porque ela vive na escassez. Ela não consegue acessar o campo quântico, que tudo que ela almeja no outro, está no campo quântico que ela também pode cocriar. Então, nesse caso, uma pessoa avarenta, mesquinha, ela está colocando potencial e energia no negativo, na escassez, porque ela não acredita que ela pode ser igual a fulana de tal. Enquanto a fulana de tal, que está lá próspera, linda, maravilhosa, cocriando, simpática, uma delícia de ficar perto, ela não está preocupada com a invejosa, ela está preocupada com a vida dela, então ela consegue acessar melhor o campo quântico. Então, o estado que a gente tem do emocional, ele influencia demais nas nossas cocriações, tanto nos multiversos como na cocriação. Então, é importante a gente estar sempre feliz, alegre, em paz, só que a gente tem que ter dentro da gente uma consciência de que nós precisamos nos trabalhar o tempo todo. Entendeu, Dorinha? Entendeu. Qual que é o tema de hoje mesmo? Multiversos, como que a gente consegue melhorar e trazer o nosso melhor eu divino para esta realidade, para aqui e agora. E este trabalho que a gente vai fazer hoje tem tudo a ver com as frequências acturianas, principalmente as acturianas. Eu vou explicar por quê. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu pedir um favor para vocês. Vocês viram o tema como está maravilhoso, gente? Você está aí no YouTube, no Facebook, também no Instagram. Dá um like. Vamos dar um like aí, vamos compartilhar, vamos ajudar a TV Galáctica, vamos mudar. Falando em Instagram, vou pôr o ao vivo. Vamos mudar e vamos mudar essa frequência hoje. Como? Ajudando o seu amigo, o seu primo, o pessoal da sua família, da sua empresa. Vamos compartilhar, vamos ajudar a TV Galáctica. Quanto mais a TV Galáctica crescer, mais a gente vai poder estar também ajudando vocês. Porque eu estou querendo espalhar mais a TV Galáctica em outras redes sociais. Mas tudo isso, gente, tem que pagar, né? Então, a gente também precisa estar com vocês ajudando aí. Então, ganhando o like, quem vai ajudar a gente é vocês. Porque o YouTube vai ajudar, porque vai ver que a gente está crescendo as visualizações. E o Facebook também. A Nicole me ensinou a fazer o ao vivo no Instagram, eu não estou conseguindo. Gente, deixa que eu coloco aqui. Não, põe ao vivo, não é GTV, é ao vivo no Instagram. Porque eu quero que o pessoal do Instagram conheça também. Bom, voltando lá nos acturianos. Isso aqui tem tudo a ver com os acturianos. Porque os acturianos, eles estão em outra dimensão. Dizem que é na quinta dimensão. Na quinta dimensão, começa a não ter o tempo nem espaço. Ou seja, tudo numa única consciência. Ok? Então, o que eles querem que a gente faça? Eles querem que a gente vibre no aqui, agora. O aqui, agora é que vai... Ó, pessoal do Instagram, estou aqui, hein? Eu também. O aqui, agora é o que vai fazer com que a gente crie a nossa realidade. Tanto em saúde, paz, amor, compaixão. O que quiser. Você é o que vai escrever a sua vida. No aqui, agora. Então, eles querem que a gente se liberte de todos os nossos traumas. De tudo aquilo que nos aprisiona dentro da Matrix, né? Eles dão o caminho, porém a reforma íntima é individual. E reverbera no coletivo. Tá bom? Então, hoje nós vamos começar a fazer a ativação da mesa. Aqui. Peraí, vou colocar ao vivo também agora no TV Galáctica, agora também, né? Porque está ao vivo no... Vamos colocar ao vivo também. Oi, pessoal do Instagram, estou aqui no estúdio da TV Galáctica. Vocês vão participar com a gente aqui ao vivo, né? É porque minha filha ensinou hoje a mexer com o ao vivo do Instagram. Então, é conectado aqui com a TV Galáctica do YouTube, do Facebook, que a gente já faz há um ano. E do Instagram. É. Hoje a ativação, para quem está chegando aqui, a suave está aqui, né? Para quem está chegando, será Mundos Paralelos. O nosso eu divino desdobrado, né? Simultâneo, em outro universo, mas a gente vai trazer ele para a nossa melhor frequência. O nosso melhor eu. Nós vamos conectar com o nosso melhor eu. Porque... Vou repetir aqui para o pessoal do Instagram, porque eles estarem num boiário. Segundo o Cosminho Paceta e também a escritora Anabel Sampaio, Dizem que nós estamos no nosso pior eu sou, né? Dos desdobrados. Então, a gente vai trazer para cá o melhor eu sou para a gente cocriar as nossas realidades. Saindo fora da Matrix, tá bom? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Eu estou com a mesa aqui. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia. E peço aterramento, trazendo as energias da seiva dos nutrientes da Terra para calibrar em mim. E em todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Proteção agora, tá? Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar a meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado às regiões de luz. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aninhe o meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Arcturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados Arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês que estão aqui nessa live. Para ativar a sua merca, abeaça a sua fonte divina e o arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual Arcturiano. Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Perfeito. Pessoal, eu vou então agora fazer os decretos para que a gente acesse o nosso eu mais divino, puro e perfeito, mais requalificado, organizado em saúde, paz e amor. Ok? Então, vamos lá? Primeiro, eu vou fazer uma proteção, um selamento aqui, para que nenhuma interferência negativa da Matrix tente aprisionar a gente em coisas negativas. Vamos lá? Espera aí, só um minutinho. Olha, pessoal, essa daqui é a Clarinha. Ela faz o programa aqui na TV Galáctica, que ela teve afastada esses dias, estava estudando um pouquinho mais. Ela faz o programa Pet Zen. Ela vai estar voltando aí para dar a dica para você que tem seus pets. Né, Clarinha? Ela faz parte. É a filha, a cara da mãe, vocês viram? Olha, olha. Então, vamos lá. Vamos lá? Pessoal, para quem não conhece, está entrando aqui na live, pegue um copinho de água, porque a água tem a substância atômica, que ela consegue pegar todas as frequências na hora que você beber, o negócio vem. Por mais que você não acredite, você bebe a água, a energia vem. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mãe Divina, eu invoco aqui agora o anel do fogo branco, que nada passa do coração do amado Senhor Maitreya, para que seja colocado ao meu redor e ao redor de todos vocês que estão aqui assistindo essa live. Na casa de vocês, no carro de vocês, em tudo que vocês frequentem. Queimando e consumindo, queimando e consumindo, queimando e consumindo o seu interior, tudo que for impuro e ante Deus ou contra meu plano divino manifestado. Está feito, está selado, está determinado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Mãe Divina. Ok. Então, vamos lá. Você viu a zoeira, me ama, gente. Será que não para de me beijar? Já fiz o selamento, eu já vou fazer o primeiro decreto. Esse decreto eu canalizei tomando banho hoje. Essa daqui é a Kika, viu, gente? Então, vamos lá. Vamos lá. Prestem bastante atenção no que vai ser falado, porque a fala, o verbo, entra em ressonância, frequência e onda e vai chegar até vocês. Sou consciente que em todo o universo existe prosperidade, abundância. Está dando o microfone, vou começar de novo. Sou consciente que em todo o universo existe prosperidade, abundância e eu recebo com facilidade um corão da prosperidade divina em minha vida. Eu cancelo agora toda a escassez, mesquinhez da minha linhagem genética e de mim, e por todo o universo me libertando das correntes da matrix. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu me conecto com as frequências de abundância, prosperidade, sorte divina em minha vida, no aqui e agora, fluindo em perfeita ordem divina, recebendo toda a calibração de sabedoria, saúde e glória em meu espinho quântico, entendendo este fluxo do meu eu sou. Está feito, concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? Deixa eu ver se ela continua aqui, porque eu estou com o celular do... Olha o pessoal do Instagram, está verde atrás, que estão perguntando aqui, porque estão no estúdio. E a gente está no estúdio, então tem o Chrome aqui. Então, quem está no YouTube, quem está no Facebook, a gente consegue colocar o Chrome aqui. Mas a gente está estudando também para colocar no Instagram, tá? Ok, eu perguntei aqui qual ferramenta está dando paz, então a gente precisa estar em paz. Eu sou um ser de luz divino, filho de Deus, pai, mãe, e permito sentir a paz e quietude em meu ser, em nome e com autoridade da presença divina eu sou, e pelo poder do fogo sagrado, chequinar, apelos bem-amados, acturianos e todos os seres cósmicos que radiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física para mim e para todos vocês aqui dessa live. Qual outra ferramenta eu preciso? Perfeito, aqui já encerrou essa primeira decreto que eu fiz. Hoje vão ser só quatro decretinhos, hoje o programa vai ser rápido, né? Então vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar-se o ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, concretizado, amém. Eu vou fazer mais um, aí o Dorinha entra com o decreto dele. Deixa eu só descer aqui um pouco para... A energia está tão gostosa de vocês, pessoal. Nossa, que energia gostosa. Deixa eu só subir aqui. Então vamos lá. Também esses decretos que eu estou falando hoje são todos... Olha, estão falando aqui que é linda. Aqui que é maravilhosa. Maravilhosa. São todos canalizados por mim hoje. Hoje que eu canalizei eles, tá bom? Para fazer esse programa. Vamos lá. Recalibrando minha pineal. Quando eu falo minha, é vocês também, tá? Recalibrando minha pineal, meu chakra frontal para receber somente a verdade cósmica. Neste momento, eu aceito a comunicação do meu mais elevado e melhor versão do meu eu sou em mundos paralelos por todo o universo. Minha conexão é clara e todas as informações necessárias serão ativadas no tempo do aqui e agora, no meu espírito, consciência e todos os meus corpos multidimensionais por todo o universo. A partir de agora, estou conectado ou conectada constantemente com a minha melhor versão do eu sou para receber as instruções necessárias para meu desenvolvimento pessoal aqui na Terra. Eu não altero nada na minha melhor versão do eu sou superior, desdobrado, mas aceito meus downloads para meu aprimoramento pessoal. Está feito, conectado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? Ok. Aqui deu mudança. Uma ferramenta bem interessante que não dá faz tempo aqui no coletivão da mesa multidimensional. Então, vamos lá. Nós somos seres divinos, filhos de Deus, pai e mãe, transformando no fogo sagrado, chequinar tudo o que necessita ser modificado em nós para a nossa liberdade plena, entrando no fluxo divino do Criador, reconectando com a nossa essência divina para recalibrar o nosso propósito de vida. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok. Deu paz aqui de novo. A gente tem que ter tranquilidade para que a gente consiga acessar o nosso eu melhor, né? Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, ativando em nós todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz, por todo o universo. Qual outra ferramenta? Dá uma volta. Ô louco, a gente tá sendo bem trabalhado hoje, hein? Vamos lá. Nós somos seres de luz, nós somos seres divinos, a serviço de Deus, pai e mãe, todo poderoso, ativo em nós. Todos aqui dessa live. O despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta? Fechou. Então, vamos lá? O Marques tá aqui, meu querido, aqui no Instagram, tô feliz. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrita sobre a luz, Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito concretizadamente. Pronto, Dorinho. Vamos falar para o pessoal e você faz os decretos? Olha só, gente, essa é a Yumi. Essa é a Yumi, tá todo mundo trabalhando hoje aqui. O pessoal tá aqui, ó. Todos vocês que tiveram um pet aí, ó. A gente tá mandando a conexão inteira, a energia toda para os pets também hoje, tá? Hoje você tá trabalhando com seus gatos, os gatos também, é que os gatos hoje eles estão meio pra lá, o tomzinho, a cá, a esmeralda, porque os cachorros estão aqui, né? Só não vou trazer o Juan aqui, que é um Hot Valley, né? Não vai caber aqui. Vamos fazer o programa? Opa, caiu aqui. É, começa a falar de pet, a gente começa a falar de animal, a gente já viu aqui, ó. Segura a neném. Não, a neném vai pro chão, porque a gente tá trabalhando. Ah, mas é só pro pessoal ver aí. Gente, vamos fazer a oração dos sete raios, tá? Pelas flores que se renovam, por um novo planeta que ressurge. Peço amor, peço a prosperidade e a proteção. Para uma nova era que começa. Agradeço ao meu pai por existir. Agradeço por viver. Agradeço infinitamente pela vida e pelas alegrias. Agradeço pelas lições aprendidas nas dificuldades criadas por mim. Que meu dia seja iluminado pela chama dos sete raios. Que Arcanjo Miguel abra nossos caminhos, nos proteja com sua espada na chama azul. Mestre Elmoria, consagra esse dia. Que Arcanjo Joviel abra nosso caminho em sua misericórdia, imensa e sabedoria. Mestre Lantro, consagra esse dia. Que Arcanjo Samuel abra nossos caminhos, nos proteja na chama rosa. Nossa amada Mestra Rovena, com seu infinito amor, consagra esse dia. Que Arcanjo Gabriel abra nossos caminhos, nos proteja na chama branca de limpeza e purificação da nossa alma. Mestre Seraphis Baby, consagra esse dia. Que Arcanjo Rafael e nossa querida amada Mãe Maria abra nossos caminhos, nos proteja na chama verde de cura e amor. Mestre Ilaion, meu mestre, consagra esse dia, esta noite, este sono que vamos ter esta noite. Que Arcanjo Uriel abra nosso caminho, com sua benivolência, nos proteja na chama rubi dourada, divina e amor. Mestre Anada, consagra esse dia. Que Arcanjo Zaquiel e San Germán, mestre da nova era, da chama violeta, nos conduza à libertação eterna. Mãe Kuan Yin, nos abençoe com misericórdia e perdão, sublime em todo o nosso ser. Mestre San Germán, consagra esse dia. Eu sou o que eu sou. Minha chama trina brilha em meu interior. Que a luz dos sete raios nos proteja agora e para sempre, em toda a eternidade existente. Em nome de Deus, em nome da legião, de todos os mestres, aceccionados, agradeço e digo amém. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Verso 23, tá? Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, derrame sobre vocês um bálsamo de paz, amor e proteção, passando sua luz através de todo o seu corpo com fonte de água viva. Que ele cure todas as suas doenças, descobertas e escondidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passe esta benção em todos os seus contatos, inclusive agora que vocês estão aí. Vamos compartilhar, pessoal. Porque essa energia é de abençoe seus amigos e seja abençoado. Por isso que eu falo para vocês compartilharem. Que essa noite seja uma noite onde os sonhos de vocês se tornem realidade no outro dia. E uma dica legal para vocês. Comece a amar o próximo. Mesmo quando você tiver um cachorrinho, ame ele, porque ele só quer te amar também. Assim como eles estão amando a gente. Obrigado, hein? Semana que vem a gente providencia dois cavaletes aqui para não ficar segurando os celulares. Então vamos lá. Agora a gente vai desligar a matrix da gente interna, tá? Vamos lá. A partir de agora, meu eu sou planetário está se desligando da matrix de controle. Eu regenero minhas hélices do meu DNA, recalibrando as 13 hélices, estruturando e acelerando o seu desenvolvimento atômico. Recebendo todas as informações necessárias para o desligamento de todo o meu arquivo acástico necessário. Desculpa, para todo o religamento do meu arquivo acástico necessário para contribuir aqui na Terra. Está feito, concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, agora foi fácil. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho que manda a Coturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, concretizado, amém. Pessoal, agora eu peguei o decreto do pessoal que gosta da física quântica, para a gente entrar nessa frequência. Tá bom? Eu peguei do site da Elaynor Ives. A gente tem que falar quando a gente... Não é nosso, né? Então, vamos lá? Já devem ter ouvido falar muito disso do que ela fala, porque ela está bem na moda. Então, você liga o YouTube e já só dá ela, né? Então, vamos lá. Fonte criadora de tudo o que é. Só que esse decreto, ele vem do Teta Rímen, para quem não sabe também, né? Então, vamos lá. Fonte criadora de tudo o que é. Eu decreto a partir desse instante. Meu eu sou desdobrado no tempo e espaço. Sobe nas oitavas para receber do... Aqui eu já que canalizei. Sobe na oitava para receber do Criador todas as possibilidades quânticas ativas no meu eu sou. Eu aceito a vida como ela é. Entro no fluxo, aceito, ativo e recalibro a saúde, harmonia, paz e proteção cósmica a todo instante. Aqui e agora. Gente, vai ter que sair um minuto aí, porque a cachorrada viu alguma coisa e eu vou lá. Tá, gente? Hoje está... Os cão de guarda estão aqui hoje cuidando de todos, até de vocês. Só um minutinho. Você fecha a porta do estúdio? Então, vamos lá, pessoal. Aqui deu de novo paz. A gente precisa de paz. Vamos lá. Nós somos seres de luz, divino, filho de Deus, pai e mãe, permitindo sentir a paz e quietude no nosso ser. Em nome e com autoridade da presença divina, eu sou e pelo poder do fogo sagrado, Shekinah, apelos bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que radiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos vocês aqui dessa live. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok, fechou. Então, vamos lá. Tá aqui. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrito sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Está feito, concretizado. Amém. Ok. Agora, a gente vai cancelar tudo que não é divino, tudo aquilo que nos aprisiona, todas aquelas ilusões, tudo aquilo que nos faz mal. Eu vou fazer o decreto e vocês vão mentalizar já cancelando. Na almestase quântica, a gente tem que fazer aqui, ó. Bater aqui. Tá bom? Eu vou pedir para você tirar os cachorrinhos do estúdio. Melhor. Que não está dando certo eles aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o comando integra, cancelando tudo que não é divino. E vou dar um tempo para vocês ficarem pensando. Tá bom? Então, vamos lá. Comando integra, fonte criadora, criadora de que tudo é retirando, cancelando, acabou, apagando, comando transforma. Pensem agora tudo que não é da luz, tudo que não é legal. Vocês podem pôr tristeza, negatividade, inveja, matrix, dor, depressão, doenças. Vamos lá. Vamos falando tudo, falando em voz. Podem falar. Então, junto comigo, está cancelado, acabou, apagado. Comando transforma. Transforma tudo em luz, paz, amor e compaixão. Qual ferramenta a gente precisa? Opa! Aqui deu uma ferramenta. Que é para a gente lembrar que a gente é divino e sagrado. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, ao serviço de Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso, ativando em nós. Todos aqui dessa live. Despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta a gente precisa? E fechou. Dorinhos, quer falar mais alguma coisa? Gente. Deixa eu só fechar aqui. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz, divina, abundância e cura. Está feito, concretizado. Amém. Quer falar alguma coisa, Dorinho? Gente, eu quero agradecer a vocês muito o que vocês têm feito pela TV Galáctica, o compartilhamento, ajudado a gente, que a gente conseguimos chegar a quase 7 mil pessoas no YouTube, mais de 15 mil no Facebook, no Instagram. A gente está aí cada vez melhor. Eu não sei como agradecer a vocês, que a gente chegou feito plantando uma sementinha, esse fundo verde que o pessoal está vendo no Instagram, tudo começou assim com fundo verde. E você vê, a gente pode fazer a reforma íntima dentro da gente, a gente pode mudar. Tudo depende de vocês, tudo depende desse decreto que a Karen fez, para vocês sentirem essa energia que vocês possam mudar. E essa mudança não vem só das pessoas, vem de você. Porque muitas vezes nós não vemos nossos erros. Então nós temos que procurar ver os nossos erros também, no relacionamento, no trabalho, aonde quer que você esteja, que assim vocês vão ver como vai melhorar a sua vida. Se vocês plantarem energia positiva, vão recolher só energia positiva, você colhe aquilo que você planta e você atrai a frequência que você está vibrando. Então se você acreditar que você tem magia, você está vibrando naquela magia. Se você está vibrando na energia da escassez, que não vai acabar tudo, você vai falar, eu estou sem dinheiro, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. Então essa vibração você vai atrair para você. Então vamos mudar a vibração a partir de agora, com esse programa maravilhoso, com essa palavra que a Karen, eu falo que ela é minha mestra, porque através dela que eu consegui fazer vários cursos, várias coisas. Então eu escuto e aprendo. E dentro de casa quem manda é ela, então também escuto. Obrigado, pessoal. Então tá, pessoal, eu tenho que encerrar a mesa, mas eu quero dar um alô para vocês aqui do Facebook. Alô, Aline Gonçalves Rocha. Aceito, agradece, merece isso mesmo. Clemento Rocha, que está sempre aqui com a gente. Gratidão pela sua presença. Prêmio Chaves, Aline Gonçalves de novo, da CBC. Janice Silva, Balé Rosé, Cláudio Honor Antunes, Balé Rosé de novo, Eliane Pereira, Eliane Silva, Sol Sol, Amém, Amém, Amém. Todos os mestres, Mestra Cândido, Anjos, isso aí. Rita de Cássia, Wagner Henrique está sempre aqui com a gente. Sueli Massola também, sempre aqui com a gente. Lu Ribeiro, Suelen, Andréa Mota. Bom, para todos vocês, se sintam abraçados, beijados. Aqui o pessoal do YouTube. Sobe lá, Dorinho, para falar de todo mundo aqui. Josivaldo Alves, Alves, Marjorie Menezes, Marício Santos, Helene Santos, sempre aqui com a gente. Maria José, Regiane São Paulo, Maria José Casoni, Lúcia Helena, gratidão. José Maurílio Rodrigues, Márcio Santos, dez mais. Maria José Casoni. E aqui o pessoal do Instagram, todo mundo um beijo. Daniel Totti, o Marques, meu amigo, o pessoal do Espaço Galáctica. Opa, apertei errado aqui. Rechutes, todo mundo aqui, um beijo para vocês. O pessoal do Instagram da TV Galáctica, Regiane Chifes. Gratidão, Liz Dourada, as pessoas devem aproveitar a internet e aprender coisas boas. Pois é, hoje a gente tem as mídias sociais. A gente tem que escolher o que a gente escuta, o que a gente fala e o que a gente come. Então, aqui é um canal que a gente pode estar sempre evoluindo a nossa consciência, melhorando o nosso ser divino a cada vez mais, se aprimorando. São várias pessoas que fazem parte da família TV Galáctica. Tem o meu canal, o pessoal, Karen Rodrigues, que a gente sempre sobe no dia seguinte. Se o Dorinho subir, estou brincando. Então, é sempre para a gente trazer mais o nosso eu divino, trazer mais a nossa espiritualidade, o nosso eu divino, expansão de consciência. E estar antenada nas frequências corretas do planeta Terra, tá bom? Então, agora eu vou encerrar aqui a minha mesa, para a gente já ir se despedindo. O encerramento da mesa, sempre ativando o nosso DNA sagrado, que é muito importante, né? Que as frequências estão aí todas aceleradas. Então, vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta multidimensional. Organizando e requalificando todos os meus chakras, ativando minha Kundalini Sagrada, desde o chakra central diamante da Terra, alinhando meu manto de luz eletrônico da presença divina a eu sou, com o cordão de prata ativado. Subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com meu corpo de luz, alinhando a minha pineal, meus sistemas endócrinos, desenvolvendo meu corpo físico, encorando uma espiral, inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos, conectando o campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte deus pai e mãe em Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando e organizando, recalibrando os corpos em teta multidimensionais. Então, vamos lá. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, a molécula do corpo físico de todos vocês aqui desta live, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme, em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanha em toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo, transformando em luz, paz, amor e compaixão, da mesa multidimensional acturiana. Agradecendo meus irmãos acturianos por mais um trabalho de luz aqui no coletivo. Trazendo saúde, paz, harmonia e honradez cósmica. Está feito, concretizado, amém. Ok. Bom, vou deixar um recadinho aqui para vocês, para quem quer também assistir as nossas lives ao vivo. Vocês sabem que no Instagram não fica gravado, também podem participar. Para quem perdeu no Instagram, pode migrar para o TV Galáctica no YouTube ou no Facebook. TV Galáctica, né, Durinho? Com dois L's. Que vocês encontram toda a programação do TV Galáctica. Pessoal, vou pedir para vocês compartilharem, darem um like aí no YouTube, para ajudar o nosso canal a crescer. Ele não tem nem um ano, fez um ano, aliás. Então, dê like, compartilhem nos grupinhos de WhatsApp de vocês, compartilhem no Facebook, para vocês ajudarem a essa energia irradiar em ondas, para quem necessita dessas ativações que a gente faz toda terça-feira às 8 horas. E eu agradeço de coração, sempre a presença de vocês aqui, querendo expandir e evoluir junto com a gente, tá bom? Um beijo de luz apertado para todos vocês. Até terça que vem, às 20 horas. Beijo. Um beijinho para vocês. Amanhã na TV Galáctica, gente, começa Clarice Barbosa, segundo dia do programa dela. Amanhã tem Dona Vilma, amanhã tem Nanda Meirelles, amanhã tem Cris de Pascoal, amanhã tem a Juju. Meditação. Meditação Fácil. Então, tem todo esse pessoal para vocês amanhã, né? E hoje, eu tive também no programa 2 horas da tarde aqui com vocês. E o Cosmo Passer, está falando dos pontais. E tem um, veja bem, o Cosminho, a gente está vendo o dia, aí eu vou estar passando para vocês o dia do Cosminho também. Ah, a TV Galáctica só está crescendo, gente, graças a vocês. Olha, muito obrigado para você que tem um cãozinho que você vê, ó. A TV Galáctica também tem a família Pet Galáctica também. Tchau, gente. Beijo de luz, tchau. Tchau.